Música Só quem conviveu com os avós na infância sabe a delícia que é ter os bons velhinhos como exemplo. Mas quando algumas debilidades aparecem, nem toda a família está preparada para oferecer qualidade de vida. O lar para idosos surge como uma opção segura, não só por ser um ambiente preparado para receber a terceira idade, mas porque conta com profissionais especializados nessa fase da vida. A vivenda foi criada para atender idosos, porque a gente acredita que é possível cuidar de vidas nessa idade de uma maneira mais adequada, oferecendo qualidade de vida, oferecendo atenção, respeito. O espaço proporciona conforto aliado à segurança, adaptando entretenimento, saúde e bem-estar às condições de cada morador. Para garantir a segurança do nosso cliente e a minha segurança também, a segurança também dos funcionários, nós temos câmeras de monitoramento, segurança 24 horas. Nós damos o acesso a essas câmeras aos familiares, para que eles possam acessar de casa, do celular, de onde quiser, 24 horas por dia, não tem limitação. Nós não temos limitação de visitas, então as nossas visitas são liberadas de segunda a segunda. Todo mundo sabe que a terceira idade, esta fase bonita da vida, merece e precisa de alguns cuidados especiais, como os tratamentos terapêuticos, que ajudam na força muscular, locomoção e independência. Uma vez por semana, os moradores desta casa participam de atividades recreativas na piscina, que também ajuda no bem-estar. A importância da fisioterapia é a reabilitação dos idosos, no caso, o nosso trabalho é referente mais à parte de dor, às vezes o paciente perde o movimento, a parte motor a gente trabalha bastante, é... reabilitação. Ambiente com cara de lar, mas com toda a infraestrutura, assistência de uma equipe multidisciplinar. Nossa equipe é composta por profissionais de nível superior e profissionais de nível médio. Os profissionais de nível superior são nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um naturólogo, temos uma médica que vem a cada 15 dias, eu sou enfermeira e depois temos a equipe de cuidadores, 24 horas por dia e temos o pessoal do apoio, né, que é da cozinha e da limpeza e oferecemos para todos os idosos todos esses serviços. Aqui a gente faz um acompanhamento nutricional, fazendo um cardápio mais saudável e com o maior grupo de nutrientes possíveis. Aqui eles fazem seis refeições diárias, dando intervalo de mais ou menos de três em três horas, comendo todos os grupos de alimentos, né. Fazemos mensalmente uma avaliação nutricional para acompanhamento de peso, de altura, de estado nutricional dos pacientes, para a gente poder estar suplementando ou não, modificando ou não a alimentação. Música Música